Neste vídeo mostrarei como usar o Confiui com mais espaço no Kaggle. Se você está sofrendo com os 19,5 GB de espaço do Kaggle, ou tem computador fraquinho, esse vídeo é para você, inconformadinho ou inconformadinha. Afinal, precisamos de mais espaço para testar e criar vídeos ou imagens, utilizando inteligências artificiais pesadas no Confiui. Mas antes, já se inscreva no canal, arroba Chicodicas, canal de inconformados, e dê aquela ajuda para o meu crescimento. Vamos lá. Se você é novo aqui, esse código está no vídeo de episódio 1. Porém, estou fazendo alguns ajustes. Neste código no vídeo 4, estou testando a instalação de nodes, direto pelo código. Vejam que adicionei novos nodes. Se quiserem instalar novos nodes, basta copiar o link do node que querem adicionar. Esses serão colocados em models. Neste exemplo, estou fazendo o teste do Tekashi. Porém, quando eu postar o vídeo de número 5, terão outros nodes. Framepack. E outros. Para facilitar e não precisarmos. Instalar esses nodes todas as vezes que entrarmos no Confiui. Mas deixo claro em. Cada node colocado no passo 1 do código. Faz com que o código demore mais para rodar tudo. Porém, já digo. Vale a pena. Só vir neste ponto do código e copiar. Gitclone e colar o link do node que quiser instalar. Vamos ver depois como aparecerá no Confiui. Então, você entenderá melhor. Lembrando. Esse código está sendo ajustado. Para que possamos acessar mais espaço. No Kaggle. Os chamados datasets. Ou seja, 214 gigabytes de espaço. Para usarmos para nossos testes. No Confiui. Então, vou mostrar o passo a passo. Para criar um dataset. E importá-lo para o notebook Kaggle. Mas quero esclarecer. Que nos datasets vocês. Não conseguirão adicionar pastas. Ou alterar arquivos. Trata-se de um ambiente fechado. Mas calma. Existe uma forma. Só adicionar versões. Ou seja, subir versões com os arquivos. Que quiserem. Pelo que me informei, o dataset do Kaggle tem limite privado de 214 gigabytes, aproximadamente. Para liberar espaço após consumir os 214 gigabytes. Você tem a opção de excluir ou tornar o dataset público. Mas uma dica. Deixar algo público. Só se não tiver informações pessoais. Lembrando que este dataset. Estou montando para o Confiui. Ou seja, quero usar mais modelos. Checkpoints. Loras e tudo o que eu quiser no Confiui. Dica dada. Vamos organizar as ideias. Passo 1. Defina o que quer em sua pasta do Confiui. Neste exemplo, eu listei alguns modelos de IA. Em um arquivo de Word. Assim, eu organizei e salvarei tudo no meu computador. Então, você tem que ter espaço no disco. Depois, moverei para as pastas do Confiui. Passo 2. Adicionar tudo. Nas suas respectivas pastas. Exemplo. Models, ou seja. Checkpoints. Vai. Loras ou outras de acordo. Quero usar no Confiui. Então, se a pasta não existir. Crie a pasta. Nesse passo para não ter dificuldade no dataset. Atenção, alguns modelos requerem pastas diferentes. Então, sempre olhe as informações. De cada modelo e baixe para as suas. Pastas corretamente. Se a pasta não existir. Crie. Passo 3. Zipar o arquivo que você quer usar. Neste passo, usei um zip gratuito mesmo. Galera, esse passo pode demorar, pois você precisa saber que quanto mais gigabytes, mais demorará para você baixar tudo para as pastas. E depois zipar. Reparem que o meu arquivo ficou com mais de 40 gigabytes. Reduziu um pouco depois que eu zipei. Ainda tive problema de falta de espaço no computador. E tive que refazer esse vídeo. Mas quero fazer o passo a passo para entenderem. Passo 4. Montar o dataset. Então, agora que já tenho o arquivo do Confio e com tudo o que quero em um zip, é hora de montar o dataset. Veja como é simples montar um dataset. Passo 4.1. Acesse o Kaggle. Aqui em Home você pode clicar em Dataset. Vejam que tenho alguns criados. Todos estão privados. Antes de criar um novo dataset. Entenda que aqui em Datasets, você consegue ver todos os datasets criados. Vou mostrar esse. Reparem que aqui do lado direito tem todas as pastas. E aqui todos os arquivos. Nesse outro dataset de número 1. Eu vou mudar o nome. Porque quero manter uma estrutura. Exemplo. Dataset 1. Dataset 2. Dataset 3. Observação. Você pode ter quantos quiser desde que. Não ultrapasse os 214 GB do Kaggle. Reparem aqui em Settings. Vocês verão a quantidade de espaço que podem ter. Exemplo. Um dataset de 50 GB. Outro com 60. Outro com 80 GB. Ainda sobrará espaço. Neste caso eu vou montar um de pouco mais de 40 GB. Passo 4.2. Agora vamos criar o nosso dataset. Vamos voltar em Home, Página Inicial. Clicar em Datasets. Clicar em New Dataset. Ou seja. Novo Dataset. Reparem que abriu esta tela. Upload Data. Aqui carregaremos nosso arquivo zipado. Clicarei em Browse Files. Localizarei onde salvei o arquivo. E importarei para o Kaggle. Ou se preferir também pode arrastar. Reparem que tem dois arquivos aqui. Eu pegarei o zipado que tem menos GB. Mas calma em Conformadinho. O Kaggle o descompactará normalmente. Você não precisará descompactar no Kaggle. Aqui em cima adicione um nome para seu dataset. Reparem que o arquivo está sendo gravado aqui. Agora vou clicar em Create. Esse processo de carregamento de arquivos pode demorar. Eu deixei o computador ligado e fui fazer outras coisas. Levou um tempão. No meu primeiro teste eu tentei colocar o arquivo sem zipar. Deu erro. Então oriento a subir o arquivo zipado. Mesmo depois de ter carregado o arquivo. Aparece essa mensagem que o novo dataset está em andamento. Esse nome já existe. Então vou criar como. Dataset. 01. E pode levar ainda uma hora para estar disponível. Então calma em Conformadinho. Isso vale a pena. Esperei esse tempo e olhe o dataset criado. Reparem que todas as pastas estão aqui. O nome do meu arquivo ficou como. Confio e Master 1. Conforme eu salvei antes de zipar o arquivo. Aqui tem todas as pastas conforme eu coloquei antes de zipar o arquivo. Reparem que está com mais de 43 GB. Ou seja. Dá para usar modelos grandes de IA aqui. Aqui você pode ver informações do dataset. Como nome. Dá para editar o nome. E outras informações como. Privado. Ou público. Isso é você quem decide. Mas bora integrar esse dataset no notebook do Kaggle. Aço 4.3. Crie um novo notebook. Se quiser clirar em novo. Basta clicar em. Code. Depois em. New Notetok. Ou seja. Novo notebook. Isso eu mostrei no vídeo 1. Eu já criei um notebook e vou acessar a outra aba. Reparem. Já importei o meu código para esse notebook. E agora vou integrar o dataset. Reparem que ainda nem rodei código. Reparem aqui do lado direito. Tem a opção. Input. Clicarei em. Add Input. Reparem que aparecem todos os datasets que tenho. Basta clicar no sinal de mais. Que o dataset será integrado ao notebook do Kaggle. Simples assim. Se quiser mais datasets. Basta clicar no mais. Que também será integrado. Ou seja. Pode ter vários. Mas como é um teste para entenderem. Adicionei somente um. O. Dataset 01. Vou selecionar a GPU. Mas estou sem tempo. Já consumi tudo. Então sempre priorize a GPU para rodar e a. Mas como eu já usei tudo. Vou usar só o notebook do Kaggle. Sem GPU. Vai dizer que não sabia que também dá para usar? Poxa inconformadinho. No vídeo 3 eu mostrei isso. Mas vejam que quando eu ativo se quer usar. GPU. CPU ou TPU. Aqui aparece essa mensagem informando que está. Lendo o dataset. Porém tem que esperar carregar tudo. Ou seja no meu caso são mais de 40 gigabytes. Porém isso não demora muito. Reparem que primeiro ele carrega os arquivos do. Dataset. Somente depois ativará seu ambiente. No meu caso a CPU. Agora vou rodar o código 1 normalmente. Lembrando pessoal. Nesse código eu já estou usando o Framepack. E outros nodes. Então esse código 1 pode demorar uns 6 minutos para rodar completamente. Mas vale a pena. Verão isso dentro do Confui. Sem precisar ficar desconectando e resetando para instalar nodes. Reparem que ajustei o código 2. Agora o código 2 lerá todos os datasets integrados. Verificará cada pasta e criará um link dentro de Output para. Não ter erros no Confui. Ou seja. Para vocês não mudará nada. Porém se integrarem. Vários datasets com várias pastas com nomes repetidos. O código manterá o nome de uma pasta e usará os arquivos que estiverem. Dentro de todas. Ou seja. Se eu colocar vários. Datasets com pastas models. Ele reunirá tudo. Entendeu? Mas eu vou fazer mais testes. Depois mostrarei para vocês. Mas lembrando. Eu não sei programar. Estou aprendendo algumas coisas. Com inteligência artificial. Que me ajudam com esses códigos. Como esse vídeo é de integração do dataset mais o notebook. Do Kaggle vou mostrar só algumas coisas. Olhem que os arquivos do dataset aparecem. Normalmente. Ou seja. Dá para montar datasets diferentes. Com IAs diferentes e juntar tudo isso no Confui. Mas é assunto para próximos vídeos. Meu intuito com esses primeiros vídeos. É ajudar a ter um ambiente que possam usar o Confui. Depois postarei vídeos de como usar o Confui. Ou seja. Não adianta a gente querer usar algo. Sem ter como usar não é mesmo? Ainda mais quem não tem GPU. Sofre. Então amigo ou amiga se este vídeo. Te ajudar se inscreva no canal. Arromba Chico Dicas. Estou preparando um servidor no Discord. Para melhorar a comunicação. E também. Postarei outros vídeos com temas. Que os próprios inscritos estão pedindo. Então faça parte do canal de pessoas inconformadas. De pessoas que querem aprender. Que querem crescer. De pessoas que não desanimam. De pessoas que se movem. De pessoas que buscam o melhor. Porém sempre com fé. Com resiliência. E com empatia. Estou pensando em liberar alguns datasets para os inscritos. O que acham da ideia? Comente o que acha. Um abraço e até o próximo vídeo. Que será? Frame Pack ou Sonic? O que preferem? Comentem que eu avaliarei. Um abraço inconformadinho ou inconformadinha. Olha só. Tá bom. Obrigado.